para a reativação desses postos de trabalho, Sérgio. Obrigado, Osiris. Engenheiros do DEMAI alertaram para problemas nas casas de bombas em 2018 e 2023. Um documento apresentado para a Prefeitura dizia que deficiências nos locais causariam alagamento nas áreas centrais de Porto Alegre. Os engenheiros do DEMAI, Marcos Goulart Machado e Marcelo Luiz Gil, já alertavam sobre o risco de alagamento no centro histórico em setembro de 2018. Em documento enviado para a Prefeitura, os servidores recomendaram reparos urgentes nas casas de bomba 17 e 18, responsáveis por drenar a água do centro. Os engenheiros destacaram a possibilidade de haver falha no sistema de descarga das bombas, o que causaria o transbordamento das águas do Guaíba. Em novo despacho assinado em novembro do ano passado, após a cheia do Guaíba, Marcos Goulart reitera a preocupação com as estações de bombeamento do centro e alerta para problema nas casas de bombas 13, no Parque Marinha, e a de número 20, no bairro Sarandí. Todas as quatro estações citadas entraram em colapso durante a enchente deste mês. No documento, o servidor alerta sobre a necessidade urgente de elevação das paredes do posto de descarga das casas de bomba 17 e 18, sendo recomendado a priorização em relação a outras demandas de projeto, tendo em vista o alto potencial de prejuízo para a cidade. O documento continua. Informamos que ocorreram grandes dificuldades na operação das unidades citadas quando o Guaíba passou a marca de 3,20 metros. Em especial, quando passou de 3,40 metros, ponto onde se observou o limite para o acionamento das bombas com segurança. No mesmo despacho, os engenheiros ainda alertam para problemas na estação de bombeamento número 13, localizada no Parque Marinha, onde foi constatado grande vazamento durante o acionamento das bombas no dia 21 de novembro de 2023. O documento ainda alerta o risco de colapso na EBAP de número 20, localizada na Vila Minuano, caso o nível do arroio ultrapassasse um metro do nível do asfalto. O prefeito Sebastião Melo afirmou que o problema da enchente na capital não era o colapso nas casas de bombas, e sim a grande quantidade de chuvas. Vocês acham realmente que o problema das enchentes em Porto Alegre foi duas casas de bombas? Será que as pessoas não se dão conta que choveu milhões de metros cúbicos no Rio Grande do Sul e Porto Alegre está no meio? Vocês acham que realmente essas águas que chegam aqui, o vento para lá, não desce para a lagoa e o problema do alagamento foi porque teve duas casas de bombas. Será que realmente alguém acredita nisso? Agora, se tem responsável no meio, bom que punha os responsáveis. Agora, o primeiro que deve explicação é quem denunciou. Em nota, o DEMAI afirmou que teve conhecimento da chegada deste processo administrativo em outubro de 2023. A solicitação para vedação com tampas herméticas da Câmara de Despejo das Estações de Bombeamento de Água Pluvial 17 e 18 está em fase de viabilidade técnica para a elaboração do projeto. O diretor do DEMAI afirma que o processo não passou por ele e pelo prefeito. Esse processo não passou nem por mim e nem pelo prefeito. E acho importante a imprensa também ter ciência que não só acesse esse documento, que o engenheiro retrata os problemas, mas o acesso a todo o processo em que mostra que o processo não ficou parado em nenhum momento. Foi tramitado, inclusive, por áreas pertinentes a projeto. Mas não há um tempo hábil, principalmente se tratando de poder público, em cinco meses se fazer um projeto. E não é um simples projeto, uma simples situação de ergão à parede. É um projeto robusto, assim como tudo que se menciona ali é algo que tem que se fazer um projeto, que tem que ter um dimensionamento, que tem que ter um cálculo estrutural e não é uma simples sentada de tijolo que vai resolver o problema. O industrial Cláudio Bier foi eleito hoje para...